mais. E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Primeiro Debate na Rio ao vivo do ano de 2019. Que venham muitos programas, programas que possam trazer esclarecimento, doutrinário, espírita, consolação, esperança para todos nós. E para começar com esperança, nada melhor do que começar com o tema Ano Novo, Vida Nova, que é o que todos nós queremos. Maria de Fátima Miranda, seja bem-vinda. Muita paz, boa tarde, que Jesus nos guarde. João Nogueira. Muita paz, realmente, que a gente possa entrar o ano bem. É assim que esperamos. E Carlos Alberto Ferreira. Muita paz, feliz Ano Novo. Para todos nós, né? Então, estamos com esse timaço aí para começar mais um ano aqui ao vivo, né? Tivemos os programas anteriores, foram reprises, porque caíram em dias em que a rádio não estava funcionando com seus funcionários aqui. Então, deixo a programação toda prontinha para vocês, para que vocês nunca fiquem sem a Rádio Rio de Janeiro, porque a Rádio Rio de Janeiro, ela está 24 horas por dia no ar. Sempre levando programas com conteúdo espírita de qualidade, levando a informação, o conhecimento, deixando você atualizado sobre tudo e, sobretudo, levando conforto, paz e esperança, porque não tem sido fácil a vida, né? O mundo está em uma situação muito difícil, muita violência, muita desesperança, muitas pessoas buscando a porta equivocada do suicídio, muita depressão. Então, a Rádio Rio de Janeiro vem como aquela companheira em que você sabe que a qualquer momento que você ligar o seu rádio, você vai ter uma mensagem positiva, você vai ter uma mensagem de esperança. Então, vamos caminhar juntos mais um ano, contando com você, nosso ouvinte, nosso ouvinte que nos acompanha aí no seu radinho de pilha, através dos 1400 kHz AM. Você que nos acompanha pela internet, nós temos uma grande audiência pela internet. Você que nos acompanha pelo site da Rádio Rio de Janeiro, www.radiorridejaneiro.am.br. Pelo site você pode escutar a Rádio Rio de Janeiro de qualquer lugar do Rio, do Brasil, do mundo. É fácil, você entrou no site, vai no menu. Lá no menu você tem a opção ouça ao vivo. Você também tem um recurso hoje que tem sido de grande importância para a rádio, que é o Facebook. O Facebook faz com que você possa também ver muitos programas ao vivo, que você possa compartilhar o conteúdo da Rádio Rio de Janeiro. Quantas e quantas pessoas, nesse ano de 2018, conheceram a nossa rádio através do Facebook, através dos compartilhamentos que nós fazemos, porque cada vez que compartilhamos um programa da rádio, toda a nossa rede de contatos, também vai ter acesso a esse programa e, por sua vez, as pessoas vão compartilhando e vai criando-se um círculo virtuoso de divulgação da Rádio Rio de Janeiro. Estamos também no Instagram, o Instagram que é uma rede social que tem sido até mais requisitada que o Facebook, que atinge muitos jovens. Então, estamos cada vez mais fortes no Instagram, estamos no Twitter, enfim, todos os meios possíveis de divulgação da doutrina espírita, a gente está. E nós contamos com você para que nesse ano de 2019, nós possamos cada vez mais ampliar essa possibilidade de levar a doutrina espírita para todos. Hoje, vamos falar sobre ano novo e fazemos uma pergunta. O ano é novo, mas a vida é nova? Como eu disse, muitas pessoas já iniciam o ano muito tristes, muitos com desesperança, muitas pessoas em depressão e elas, às vezes, ficam até com raiva dessa época do ano. Quando chega Natal, quando chega ano novo, essas pessoas ficam raivosas, ficam tristes, não querem falar com ninguém porque imaginam elas que há tantas pessoas felizes e eu aqui nessa infelicidade, a minha vida não muda. O ano vai começar e tudo vai continuar igual, a minha vida não tem mais jeito, a minha vida não tem mais solução. E o questionamento nosso é esse, será que não tem? E é isso que nós vamos tentar responder no programa de hoje. Vamos começar lendo uma página da redação do Momento Espírita, que o título é o seguinte, iniciando um novo ano. A página começa dessa forma. Toda vez que o ano vai chegando ao fim, parece que todos vamos manifestando um cansaço maior. Seja porque as festas se multipliquem, são formaturas, casamentos, jantares de empresa, seja porque já nos vamos preparando para as viagens e férias de logo mais. De uma forma ou de outra, é comum se escutar as pessoas desabafarem dizendo que desejam mesmo que o ano logo acabe. Quem muito sofreu, deseja que ele acabe e aguarda dias novos, de menos dores. Quem perdeu, entes queridos, seus amores, deseja que ele acabe de vez na ânsia que os dias que virão, consigam trazer esperanças ao coração esfacelado pelas ausências. Quem está concluindo algum curso e deu o máximo de si, deseja que os meses se anunciam, cheguem logo, para descansar de tanto esforço. E assim vai. Cada um vai pensando no ano que se finda, no sentido de deixar algo para atrás, algo que não foi muito bom. Naturalmente, muitos são os que vêm findar os dias do ano com contentamento, pois eles lhes foram propícios. Esses almejam que os futuros dias reprisem esses valores de alegria, de afeto e de coisas positivas. Ano velho, ano novo. São convenções marcadas pelo calendário humano, em função dos movimentos do planeta em torno do astro rei. Contudo, psicologicamente também nos remetem, sim, a um estado diferente. Como Deus nada faz em sua sabedoria sem um fim útil, também assim é a questão do tempo, como o convencionamos. Cada dia é um novo dia. A noite nos fala de repouso. A madrugada nos anuncia oportunidade renovada. Cada ano que finda, nos convida a deixarmos para trás tudo de ruim, desagradável, desagradável, que já vivenciamos, permitindo-nos projetar planos para o futuro próximo. Por tudo isso, por essa ensancha que a divindade nos permite, a cada 365 dias nesta terra, pense que você pode melhorar a sua vida no ano que se inicia. Comece por retirar da sua casa tudo o que é a travanca. Libere-se daquelas coisas que você guarda nos armários, na garagem, no fundo do quintal. Coisas que estão ali há muito tempo que você guarda para usar um dia. Um dia que talvez nunca chegue. Pense há quanto tempo elas estão ali, meses, anos esperando. São roupas, calçados, livros, discos antigos, utensílios que você não usa há anos. Libere armários, espaços. Coisas antigas superadas são muito úteis em museus, para a preservação da memória, da evolução da nossa história. Doe o que possa e a quem seja mais útil. Sinta o espaço vazio, sinta-se mais leve. Depois pense em quanta coisa inútil você guarda em seu coração, em sua mente. Mágoas, calúnias recebidas, mentiras que lhe roubaram a paz, traições que o deixaram doente, punhais amigos que lhe rasgaram as carnes da alma. Alige, jogue fora tudo de si. Mentalmente, coloque tudo em um grande invólucro e imagine-se jogando nas águas correntes de um rio caudaloso que as levará para além, para o mar do esquecimento. Deseje para si mesmo um ano diferente. Comece leve, sem essa carga pesada que lhe destrói as possibilidades de felicidade. Comece o ano olhando para a frente e para o alto. Estabeleça metas de felicidade e conquistas. Você é filho de Deus e herdeiro do seu amor, credor de felicidade. Uma página belíssima, para a gente refletir, para começar o ano buscando realmente mudar a nossa vida. E aí vamos trazer a Maria de Fátima Miranda para falar sobre isso. Ano novo, Miranda, é vida nova? A vida é permanente nova. Jesus diz assim, a cada dia basta o seu mal. Se soubermos vivenciar essa conquista de 24 horas, saberemos deixar no passado aquilo que lhe é próprio, trazendo as experiências e traçando metas para o dia seguinte que tenham o objetivo de semear a esperança em nós e em torno de nós. A vida na Terra é organizada por períodos que possibilitam ou não a execução de metas. Então, no final desse período de 360 dias, nós vamos encontrar algumas pessoas frustradas porque não conseguiram executar as metas que traçaram no início do ano. Mas para que essas metas sejam bem executadas, nós não podemos perder o foco de 24 horas. Saber aquilo que nos propomos a cada dia, aproveitando bem o tempo. Eu trouxe o livro Jesus no Lar e daqui a pouco nós vamos pegar um trecho dele para ver. É porque tem um capítulo nesse livro, Jesus no Lar, psicografia Chico Xavier, através de Neil Lúcio, onde ele fala sobre o talismã divino. Então, nós vamos observar que essa página que nos fala da necessidade de esvaziar os armários, das coisas que estão sem uso em nossa casa, nos convida também a esvaziar o nosso armário íntimo de emoções que são castradoras. Medos, fobias, insegurança, mágoa, ressentimento. São essas coisas que nos deixam inseguros nessa jornada de um novo ano. E aí nós imaginamos que a vida vai ser nova, mas a vida vai ser a continuidade daquilo que nós edificamos no ano anterior. É isso aí. Ouvimos Maria de Fátima Miranda. Vamos ouvir agora o nosso companheiro João Nogueira, também respondendo a pergunta da produção do programa. Ano novo é uma vida nova? Todos os dias deve ser uma renovação da nossa vida, né? Jesus, quando fala a Nicodemos, lá no capítulo 3, segundo João, ele conversa com Nicodemos, um dos doutores da lei, e Nicodemos fica perplexo porque Jesus disse, é necessário renascer de novo. E aí Nicodemos fica perplexo porque ele diz assim, como posso renascer sendo eu já velho? Acaso poderia entrar novamente no útero de minha mãe? E Jesus responde, não te admires de eu te haver dito necessário, te é renascer de novo em água e em espírito. Esse em água nós sabemos já que é a reencarnação. E em espírito é exatamente essa renovação que nós devemos fazer constantemente, porque hoje nós acreditamos de uma forma, hoje nós vemos de uma forma, como também Paulo de Tarso nos fala, né? Hoje eu vejo em parte. Então, naquele momento em que eu estiver esclarecido, totalmente veri face a face. Cada momento é um momento até chegarmos à perfeição. E Jesus, lá no capítulo 28 do Evangelho segundo Mateus, quando ele aparece às mulheres, né? A Marta, aliás, a Maria de Magdala e a outras mulheres e também aos discípulos, ele diz assim, Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos ciclos. Que assim seja, né? É, está. Precisamos que ele esteja conosco mesmo. Com certeza. Carlos Alberto Ferreira, Ano Novo, Vida Nova? Ano Novo, Vida Nova. Eu, esse ano, eu também fiz, assim, uma limpeza em tudo que estava travancando lá em casa, né? Então, eu lembrei de uma música. É, eu perguntei se você ia cantar. A letra de uma mão. Corajoso esse menino. Não, os ouvintes podem ficar tranquilos. Você tem que tomar cuidado para não acabar com a audiência da rádio. Não, não vou fazer isso, não. Fiquem tranquilos, não vou cantar, não. Mas eu vou só... Ler um trecho da música. Um trechinho da letra. Hoje joguei tanta coisa fora. Viu o meu passado passar por mim. Cartas e fotografias. Gente que foi embora. A casa fica bem melhor assim. Essa é a música do Paraná de Sucesso. Eu acho que você cantando ia ficar mais bonito. Não, não faço, não. A gente deseja sempre um feliz ano novo. E como nós desejamos um feliz ano novo? Às vezes, mecanicamente. Porque quando eu desejo um feliz ano novo para alguém, eu também me incluo. Eu desejo um feliz ano novo para mim também. E o ano só será feliz se nós quisermos. Que ele seja feliz. O ano está ali. Então, muitas vezes, as reclamações... Ah, esse ano... Eu estava doido para esse ano passar. Acabar. Porque eu já não aguentava mais. Tudo depende muito de nós. De como nós estamos fazendo. Então, quando eu limpava a minha casa, eu fui lembrando também, e a Miranda também trouxe essa situação, que não é só esvaziar o espaço físico. Mas quantas mágoas, quantos rancores, quantos ressentimentos, nós estamos guardando no nosso coração, fazendo do nosso coração, um quarto da bagunça. Um quarto em que guardamos quinquilharias que não servem para nada. Então, é preciso que a gente esvazie esse nosso quarto íntimo para que, com esse espaço, coisas novas possam chegar. Então, acho que o começo, para que um ano seja realmente feliz para nós, é empreendermos um trabalho. É o trabalho de fazer o bem. Se sentir bem. Sendo feliz, quando você faz o outro também feliz. Então, são tantas coisas importantes. Precisamos criar metas e nos determinar em realizar essas metas. Porque se ficar só feliz ano novo, ah, o ano não deu, não, vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar, e vamos trabalhar principalmente o nosso interior. Porque a vida nos remete ao progresso. Precisamos progredir. É, a gente quer ser feliz. Todo ano que se inicia, a gente pensa assim, que neste ano eu possa ser mais feliz. Mas o que é ser mais feliz, Maria de Fátima Miranda? Como ser mais feliz? Olha, para que nós consigamos sentir o mínimo de felicidade possível ainda encarnados, temos que identificar o nosso objetivo na encarnação. observar os nossos deveres e nos empenhar em cumpri-los. Às vezes perdemos tempo observando o fazer do outro, a tarefa do outro, o dever do outro. E todos nós temos deveres a cumprir perante Deus, perante nós mesmos, a sociedade, a nossa consciência. Os deveres menores. Jesus diz assim, aquele que não é fiel no pouco não será fiel no muito. Ficamos constrangidos diante de nós mesmos quando estabelecemos metas e não cumprimos essas metas. Porque vamos postergando, não, daqui a pouco eu faço, vou deixar para outra hora. E o dia termina, e os dias sucedem-se, e o ano acaba nesse período cronológico, e a frustração chega, o tempo passa. Então nós delegamos felicidade nossa para terceiros. Então imaginamos, eu vou ser feliz quando eu casar. Aí vai procurar o noivo. Aí casa. Agora eu vou ser feliz quando eu conquistar, quando eu puder ter um filho. Aí tem o filho. O filho nasce, vou ser feliz quando o meu filho estiver adulto, bem formado. Aí o filho nasce, vai lá, adulto, formado, aí casa. Agora quando chegar o neto. E o tempo passa. Então nós temos que saber que felicidade é um bem divino para todo filho de Deus. Mas é pessoal e intransferível. Não podemos delegar a nossa felicidade aos outros. Porque vamos passar o tempo todo nos sentindo infelizes porque o outro nos frustrou. não o outro não. O outro se apresentou com as limitações que ele tem. E eu permiti que aquelas limitações se tornassem obstáculos na minha vida. Então felicidade é pessoal e intransferível. Todos os dias podemos ser felizes. Olha, eu conheci uma senhora já idosa que ela dizia assim, Miranda, todos os dias eu consigo cumprir as minhas funções menores. E quando eu consigo levantar da cama, sinto necessidade de água e posso beber, sinto necessidade de comida e posso comer alguma coisa. Quando eu posso ir ao banheiro excretar aquilo que eu me alimentei, eu já abençoo. Porque tem pessoas no hospital que não conseguem defecar, não conseguem urinar, querem comer, mas não conseguem deglutir, querem beber água, mas estão no controle hídrico e não podem beber água à vontade. Então nós temos que saber dar graças a Deus por tudo. E quem aprende olhar as coisas pequenas com olhos de bênção, tem muito pouco do que reclamar. João Nogueira, Jesus disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não a paz do mundo. Então nós queremos ser felizes, queremos que esse ano novo seja melhor. Mas será que a gente não consegue encontrar essa felicidade porque estamos buscando a paz do mundo? É, o exterior, né? Sempre isso, nós quatro aqui estamos falando exatamente a mesma linguagem no sentido de que a felicidade, ela não vem do exterior para o interior. Nós queremos muito que o ano nos traga coisas boas, não é? Que o ano seja ótimo, que o novo presidente, o novo governador, etc. e tal, os novos políticos nos façam bem. Que a minha esposa, o meu marido, o meu filho, etc. e tal, como a Miranda estava colocando, nos façam felizes. A gente está sempre nessa busca do exterior para o interior quando a nossa busca deve ser do interior para o exterior. O que Jesus disse também, além de, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vos dou a paz do mundo que este não a tem, mas vos dou a paz de Deus. Também Jesus nos fala muito a respeito desse reino de Deus que não está, não vem com aparados exteriores, ele vem, ele está no nosso interior. O reino dos céus ou o reino de Deus, tanto faz, está dentro de vós. buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Nós precisamos muito fazer isso. E já que o Carlos Alberto trouxe uma música, também tem uma. Também tem música? Posso? Pode, vai cantar. Antônio Marcos. Vai cantar. O seu nome já é um nome de cantor, né? Pois é. João Longueira. O meu também, né? Também. Vamos cantar junto. Não vai dar certo, não. Tudo bem, né Claudinho? Mas a música é assim. Hoje vou mudar, vasculhar minhas gavetas, jogar fora sentimentos e ressentimentos, né? Ou seja... Eu acho que você leva jeito. Muito obrigado. Essa música, ela fala, vai falando exatamente a respeito disso que o Carlos Alberto trouxe, ou seja, ao invés de eu vasculhar minhas gavetas físicas, que eu vasculhe as minhas gavetas interiores morais e que eu possa verificar onde estão os problemas para eu poder não eliminá-los. Aí é que está um grande erro nosso. Nós não eliminamos vícios, paixões e erros. Nós transformamos esses vícios, paixões e erros em virtudes. Porque quando nós chegarmos à perfeição, como Jesus o é perfeito, ele olha para trás e ele sabe que ele errou. Ele sabe que ele teve vícios, paixões e etc. Mas ele superou. E aí que está o grande mérito. Não em não ter vícios, paixões e erros, mas em superar cada um deles. É isso aí. Nosso amigo Carlos Alberto Ferreira. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20, tem a mensagem A felicidade não é deste mundo. E lá diz o seguinte, Então, Carlos Alberto, nem a riqueza, nem a juventude, nem tudo isso reunido pode trazer a felicidade como nós esperamos. Qual é o caminho? A felicidade não é deste mundo, já nos disse o Mestre Jesus, felicidade plena. Mas a busca da felicidade é deste mundo. E todos nós se perguntar a cada um de nós você deseja ser feliz, você quer ser feliz, todos nós queremos. Com certeza. Mas o que a gente não entende é que a gente pensa que a felicidade ela está lá numa chegada como se uma corrida de maratona está lá a faixa e vamos chegar. Felicidade. A felicidade não está lá. A felicidade está no caminho que você traz. É nesse caminho do trabalho, é nesse caminho da mudança, da modificação, de tudo aquilo que foi falado aqui, é nesse caminho que você vai encontrando a felicidade. E a felicidade, muitas vezes, está nas coisas pequeninas, nas mínimas coisas. No afeto, aquele afeto com o teu ente querido, em que você vai transformando muitas vezes uma animosidade, uma afetividade. Ou seja, o trabalho que você vai empreendendo e que você vai encontrando nesse percurso da felicidade. Felicidade é isso. Quando a gente ajuda alguém, nós sentimos esse gosto da felicidade em nós. Ninguém consegue tirar isso de nós. É a melhor receita para o ano novo. É verdade. vamos ajudar mais, vamos servir mais, em nome do Cristo. Felicidade é também trocar esse relógio aqui, porque eu nunca vi, eu acho que o relógio aqui da rádio tem algum problema que a hora passa muito rápido. Mas enfim, temos que ir a um pequeno intervalo, já já voltamos, dando continuidade ao programa Debate na Rio, com muitas e muitas questões para um ano novo melhor. Debate na Rio Entre na onda da modernidade 1400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo www.radiorriodejaneiro.am.br Agora ficou mais fácil e rápido você acessar a Rádio Rio de Janeiro pela internet. Basta digitar no seu smartphone ou tablet radiorriodejaneiro.am.br e clicar na opção Ouça ao vivo ou Assista ao vivo. Disponível tanto para os sistemas Android e iOS. É a Rádio Rio de Janeiro sempre mais perto de você. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso ligue 0 operadora 21 33 86 1422 ou enviem mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba radiorriodejaneiro.am.br Lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação Todas as quartas às três da tarde Apresentação de Marcílio Latini Jorge Pelegrino e Miriam Duran Na Tribuna Espírita O programa que leva você às melhores palestras realizadas nas instituições espíritas no Brasil e no mundo Todas as quintas às dez da noite Rádio Rio de Janeiro CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 28 minutos Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta apresados ouvintes com o programa Debate na Rio Estou aqui na companhia de Maria de Fátima Miranda João Nogueira que disse que é cantor Me fez um desafio a ir conhecer lá o Caminho do Senhor e ver ele cantando lá Né Claudinho? Iremos Iremos avaliar isso Entendeu? Também estou aqui com o Carlos Alberto Ferreira que também trouxe uma música mas disse que não é cantor Então cantando ou não vamos dar continuidade ao programa agradecendo a todos vocês que estão nos acompanhando estamos falando sobre ano novo e perguntando será que é uma vida nova? Será que podemos fazer um ano realmente novo em nossas vidas? Mandar aí um grande abraço a todos que estão participando o Pedro Luiz do Valqueire está dizendo que está na escuta gostando muito do programa o Marcos da Piedade desejando um ano novo de bastante misericórdia e compaixão o Gesselano de Nilópolis ele diz que a confiança no supremo arquiteto do universo a confiança nos mentores espirituais de luz somando-se aí a magia da prece com certeza você será feliz um abraço Miranda todos da mesa e para a ouvinte Maria Marques e todos os membros do Centro Espírita caminhemos com humildade esse Centro Espírita tem um excelente nome uma das bases para sermos felizes é caminhar com humildade Carlos Henrique de Vila Cosmos um grande abraço está gostando muito do programa um grande abraço a todos Dona Adalgisa que está sempre com a gente também ela diz meus queridos amigos que o ano novo seja próspero e feliz para todos o calendário vai ser sempre renovado mas as mudanças dependem de nós revendo os conceitos a reforma íntima se melhorar interiormente amando-os uns aos outros não é colocar roupas de determinadas cores pular ondas comidas é o que eu penso abraço a todos está certa Dona Adalgisa Silvina também de casca dura ela diz esse Eduardo é uma figura olha mas logo eu feliz 2019 amo a rádio e sou fã da Miranda aí ó Maria de Fátima Miranda é um feliz eu novo para todos gostei eu novo né temos que buscar isso Shirley do Rosário boa tarde sou a Shirley do Rosário de Ramos já estou na escuta com o meu radinho ligado para ouvir o meu amigo Eduardo Araújo essa é uma irmã uma pessoa maravilhosa que agradeço muito a Deus por falar em irmã Marlene Risso que é uma outra irmã uma mãe uma grande amiga um grande abraço Marlene Marcos Benhur a todos da União Espírita Carlos Chagas que é o centro espírita que eu frequento a Ilza Rodrigues que está aqui com a gente a Marianela lá da Argentina mas o sobrenome da Marianela o João Nogueira faz questão de pronunciar diga aí C.J. Ruelo o Marianela eu não sei se é isso que ele falou aí mas eu acho que é o meu filho falou como é que está a Marianela quem é a Marianela a da Argentina ele acompanha o programa um beijo para o meu filho Heitor de 5 anos Carlos Vinícius Mata parabéns pelo excelente edificante programa um forte abraço no amigo Eduardo Araújo obrigado Carlos a Cristiane Teixeira Nascimento lá do Bezerra de Menezes em Cascadura um grande abraço Cristiane ela diz o seguinte gosto muito da frase de Sai Baba que diz as pessoas procuram me dizendo eu quero paz digo-lhes removam o eu que são seus egos removam o quero que são seus desejos o que lhes restará é a paz muito bom Cristiane a Soledade Esteves o Jorge Luiz do Carmo um grande abraço Denise Santos Madalena Santos Cintia Caruti Elizabeth Ederli e a Leonora Aranda enfim é muita gente aqui estou fazendo a questão de citar o máximo possível porque a razão de existir da Rádio Rio de Janeiro são vocês continuem participando com a gente mas vamos fazer aqui a Miranda trabalhar que a Miranda passou a noite lendo para responder essa pergunta aqui que é uma pergunta dificílima Miranda é possível ser feliz e ter paz mesmo enfrentando dificuldades como problemas de saúde problemas financeiros sentimentais perda de entes querido só isso como é que faz? porque a gente fala assim vamos ser felizes mas como dizer para uma pessoa que está sem dinheiro chega início de ano não tem nada não tem como pagar o nome está sujo a pessoa que está com problema de saúde muito sério que está sofrendo que está com dor pessoas com problemas sentimentais se sentindo sozinhas abandonadas como essa pessoa vai conseguir buscar a felicidade buscar um ano novo melhor? Saibaba solicitou que tirássemos o eu o quero e ficasse a paz as palavras elas trazem rótulos que nos aprisionam nós não podemos esquecer que estar na terra no vestido no corpo de carne é estar tendo aulas no educandário então se nós tirarmos a palavra pessoalmente eu faço isso eu evito rotular qualquer experiência como problema eu prefiro ver uma lição nova entendeu? nem sempre eu me saio bem nessas lições mas eu não me aterrorizo e todas as lutas que nós vamos enfrentando no mundo físico não podemos esquecer que temos um amigo incondicional um companheiro que nos asseverou que não nos deixaria órfãos então nós dizemos que Jesus é o nosso guia e modelo é um amigo incondicional é um médico é um irmão mas nós não delegamos a ele a execução de tudo isso que ele é em nossa vida então diante das experiências que nos maltratam porque o nosso ego está em alta nós gostaríamos de ficar na zona de conforto mas se nós estivéssemos na zona de conforto não renderíamos bons frutos então diante da enfermidade diante da dificuldade diante da humilhação das privações é importante não esquecermos que tudo que é material é transitório só o espírito esse é imortal esse transita de uma encarnação para outra e sucessivamente crescendo aprendendo enriquecendo e libertando-se a nossa grande dificuldade é que fugimos de nós mesmos temos receio de nos observar e por isso a importância da boa nova do evangelho de Jesus o evangelho de Jesus é uma âncora de luz em nossa jornada evolutiva porque nos permite olhar para dentro de nós mesmos sem nos assustar sem o evangelho entramos em colapso moral e aproveitando a fala da Miranda João vamos acrescentar aí a gente falou de problemas financeiros problemas sentimentais de saúde mas são muitas e muitas as pessoas que estão em depressão e para quem está em depressão pode mudar o calendário mas não muda a realidade o sofrimento é o mesmo e é intenso e nós da Rádio Rio de Janeiro temos muita atenção muito carinho muito cuidado com os nossos ouvintes que compartilham conosco os seus sofrimentos em relação à depressão muitos falam que tem que lutar todos os dias para vencer a ideia do suicídio da fuga porque eles não suportam tanta dor o que dizer para essas pessoas que estamos ouvindo agora neste ano que está se iniciando e que carregam consigo esse flagelo esse tormento que é a depressão que fazem com que elas não vejam esperança a gente costuma dizer que nós precisamos de uma UTI não uma UTI no hospital mas uma UTI espiritual onde a gente possa ficar todos os dias em contato com a espiritualidade para que ela possa nos ajudar abrindo nós abrindo a porta para essa espiritualidade superior para Jesus para que eles possam nos auxiliar a ultrapassar cada barreira nos alcoólicos anônimos e nos narcóticos anônimos tem uma frase em vários outros grupos que diz o seguinte só por hoje esse só por hoje é muito importante porque se você pensar no ano no mês na semana são coisas grandes não dá para você imaginar que vai superar alguma coisa num planejamento tão longo como um ano mas vamos superar hoje vamos estar com alguém hoje vamos como o Carlos Alberto citou vamos visitar alguém que está com dificuldades nada melhor para a nossa dor do que visitar alguém que tem uma dor pior do que a nossa é verdade a gente não tem noção uma vez eu me lembro que nós estávamos visitando o Deolindo Couto que agora fechou lá na usina e naquela coisa de entra numa enfermaria sai entra e sai aquela coisa toda de atender as crianças e até os adultos que eram crianças e adultos especiais muitos acamados tinha uma senhora que estava estacada na parede parada chorando e eu passei por ela olhei e falei o que que houve o que que aconteceu e ela disse olha eu achei que eu era infeliz que eu tinha problemas na minha vida e estou vendo aqui que eu não tenho problema nenhum e qual é o seu problema ela disse eu não estava conseguindo colocar o meu filho num colégio particular e aí ela olhou e falou assim eu não tenho problema nenhum falei então arregaça as mangas vamos lá me ajudar a gente tem muita criança para limpar cocô xixi dar alimento dar carinho cantar músicas etc e tal para alegrá-los e no final ela sai com um sorriso maravilhoso dizendo graças a Deus encontrei este paraíso para mim aqui vamos ouvir também Carlos Alberto Ferreira sobre isso qual a palavra você tem Carlos Alberto como a doutrina espírita pode auxiliar aqueles que estão em depressão aqueles que estão enfermos aqueles que não estão encontrando esperança nesse ano que está iniciando primeiro eu queria só uma pequena lembrança aqui com relação ao problema eu me lembro que certa vez eu cheguei eu não ia poder fazer um debate então eu cheguei para o Gerson e disse assim Gerson eu estou com um problema ele falou problema? não tem problema existe uma situação que se ela não for resolvida poderá virar um problema mas não tem problema qual o problema que você está achando que tem eu falei eu não posso vir aqui no debate já está resolvido viu não tem problema nunca diga problema existe uma situação que ela precisa de ter uma solução e você precisa resolver isso aí então esse é o momento Gerson que a gente vai lembrando uma excelente lembrança do nosso querido amigo irmão Gerson Simões Monteiro que continua trabalhando ativamente aqui pela Rádio Rio de Janeiro as situações que nós vivemos juntos bom com relação a essa enfermidade e que as vezes somos depressivos e nem sabemos as vezes você vai a um psiquiatra um psicólogo e você e ele chega e te diz assim eu estou detectando uma depressão aí você diz assim eu não sou depressivo não então a depressão ela é muito sutil muitas vezes e vai agravando vai agravando aí te diz assim a gente começa a descer os degraus entendeu e lá no final está o suicídio eu acho que a gente precisa ter um estímulo na vida Jesus ele disse para para nós que nós passaríamos por aflições na vida tereis aflições então ele não negou isso ele não omitiu isso para nós mas precisamos empreender alguma coisa que nós estejamos que possa nos estimular na vida as vezes a gente diz assim você precisa ter vontade de sair dessa situação mas tem que ter alguma coisa que me estimule essa vontade porque senão eu vou dizer assim eu estou com vontade disso ou daquilo fica por aí então estimular essa vontade e viver viver e dentro dessa vivência a gente buscar um trabalho do bem buscar fazer como falamos do tempo usar o tempo a nosso favor porque muitas vezes usamos o tempo contra nós e ele é para ser usado a nosso favor então quando nós buscamos essa essa realidade que nós vamos fazendo na nossa vida né uma sucessão de coisas boas que vão chegando através desse trabalho no bem nós vamos embora e nós vamos saindo dessa situação trabalhar é muito importante agora não estou aqui dizendo a gravidade muitas vezes da depressão a depressão ela chegou segundo estatística certa vez eu estava lendo será a quarta doença no mundo que mais mata olha eu não sei se já subiu de posto ainda não entendeu complicado então a gente precisa ter muito carinho muito cuidado em lidar nós que trabalhamos até em atendimento fraterno né que recebemos pessoas muitas vezes nessa situação muito carinho em lidar e trazer essa pessoa estimular essa pessoa para a vida Allan Kardec aqui no Evangelho Segundo Espiritismo no capítulo 5 item 31 ele fez uma pergunta aos espíritos que foi respondida pelo espírito de São Luís Kardec perguntou o seguinte os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendem em vista a felicidade futura não trabalham somente em seu próprio benefício poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem e São Luís responde podem esses sofrimentos ser de proveitos para outrem material e moralmente materialmente se pelo trabalho pelas privações e pelo sacrifício que tais criaturas se imponham contribuem para o bem-estar material dos seus semelhantes moralmente pelo exemplo que elas oferecem da sua submissão à vontade de Deus esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro isto é todos nós temos situações como diria o Gerson problemas mas todos nós temos que confiar em Deus fazer a nossa parte para mudar aquilo que nós podemos mudar e resignação para entender e aceitar aquilo que não está no nosso alcance modificar sabendo que Deus cuida de cada um de nós que nós não estamos sozinhos e às vezes quando a gente menos espera a ajuda chega que a gente confie a mensagem de Meimei confie sempre eu guardo essa mensagem comigo e penso nela todos os dias porque às vezes a gente vacila na fé a gente desconfia e a gente não pode desconfiar porque Deus é amor mas todos nós temos que passar pelas provas da vida Jesus falou no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo e nos deu o exemplo vamos mandar mais abraços aqui a nossa companheira ela não botou o nome ela coloca isso estou na escuta Edu muito atenta fansui do João Nogueira nós vamos fazer uma dupla vamos vamos cantar vamos cantar juntos não sei se vai vender um CD mas tudo bem mas tudo bem Oi queridos vocês são um máximo fã de carteirinha de todos Eduardo tenho que fazer uma visita com a Cristal Rangel ela está me cobrando por sua causa super feliz por estar participando muita paz para todos é isso aí Ana Cris traga a Cristal aqui para ver a gente um abraço para a Cristal Rangel também a Maria Cristina também está aqui com a gente o Valdinir de Nelópolis muito obrigado pelo carinho Isabel Mirandela diz o seguinte não temos problemas olha para o lado vai na colônia de Curupaiti Luiz da Ilha do Governador ele diz eu me sinto mais leve mais presente a tudo e todos os seres sinto também uma grande energia vital fluindo por dentro a sensação é de ter nascido outra vida dentro de mim esse é o nosso filósofo Luiz da Ilha do Governador agora Maria de Fátima Miranda o que você está lendo aí você quer falar do livro Jesus no Lar sim porque o livro Jesus no Lar Nelúcio ele selecionou momentos em que Jesus atendia companheiros na casa da sogra de Pedro e algumas perguntas eram colocadas para que ele pudesse orientar e numa dessas reuniões Isabel pergunta a ele Senhor terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar algum objeto mágico que nos possa favorecer aquelas pessoas que estão idealizando momentos novos durante esse período de 2009 e Jesus fala realmente conheça um talismã de maravilhoso poder usando-lhe os milagrosos recursos é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós sem que lhes vejamos de pronto a grandeza descortina o entendimento onde a desarmonia castiga os corações abre a porta as revelações da arte e da ciência estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida convida a bênção da meditação nas coisas sagradas reata relações de companheiros com discordância descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras permite abençoar das sementeiras de alegria reveste de mil oportunidades de paz com todos indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar revela mil modos de enriquecer a vida que vivemos facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres dá comunicações com os mananciais celestiais da intuição e continua a pergunta que mais é o próprio Jesus que mais disse o Senhor imprimindo ênfase a pergunta e após sorrir complacente continuou sem esse talismã divino é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra construir qualquer momento de felicidade os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombro quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada mestre onde poderemos adquirir semelhante bênção dizem-nos precisamos saber como precisamos desse acumulador de felicidade o Cristo então acrescentou bem-humorado esse bendito talismã Isabel é propriedade comum a todos é a hora que estamos atravessando cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto quando sabemos usá-lo no infinito bem porque toda grandeza e toda decadência toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia e diante da perplexidade de todos rematou o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar e a melhor maneira de iniciarmos o bom uso do tempo é observar qual é o nosso ideal o evangelho nos fala do ponto de vista e sobre a vida futura a doutrina espírita descortina para nós a vida nova de cada dia quando mostra o que é prioridade para o espírito imortal então comecemos meditando a maneira de todos os dias entrarmos em comunhão com Jesus se podemos ler uma passagem do evangelho e fazermos uma reflexão que façamos isso se não temos tempo para uma página que leamos um parágrafo mas que todos os dias nos lembremos de um convite dele de uma das pautas do receituário divino que é o evangelho porque todos os dias pessoalmente Jesus nos visita mas nós estamos refratários para observá-lo e atender-lhe o chamado e muito atentos para tudo que nos coloca para baixo que coloca nossa autoestima lá embaixo para tudo que nos faz sentir enfermos temos um médico divino ao nosso alcance então que a cada dia nos lembremos mais dele e lembrar dele não é ficar recluso num quarto ou fechado num canto com um livro ou um papel na mão é olhar para quem está à nossa volta e tentar enxergar Jesus através da necessidade que se apresenta mandar abraços aqui para a Glorinha Trindade a Maria Anela falou que você falou bem o sobrenome dela que eu não me atrevo a falar o Aloysio Guigino também consegue ele vai cantar em espanhol castelhano não fale em cantar não que a Silvina Leal falou o seguinte por favor não cantem preciso ouvir a rádio não quero ficar traumatizada então Silvina nós não vamos cantar fique tranquila tudo é pelo amor da rádio isso o Jorge Luiz do Carmo diz o seguinte Miranda esta lição do livro Jesus no Lar é a minha preferida qual foi a lição que você leu? O Talismã Divino O Talismã Divino Cerlei Santos um grande abraço Luiz Felipe Coelho diz o seguinte aqui meu irmão ele diz boa tarde provações são terríveis estou sentindo isso na pele abraços fraternos mas você é forte irmão você vai aguentar firme um grande abraço para você confie sempre Jesus está contigo conforme a Miranda falou aqui um abraço para sua mãezinha a Ângela a Maria de Fátima Nascimento também está aqui com a gente a Ana Cristina Soares ela diz o seguinte boa tarde a todos eu acho que nem se trata do ano novo mas em todos os dias da nossa vida falaram numa palavra chave motivação nós precisamos encontrar motivação para levantar da cama todos os dias não há fórmulas mas há caminhos para o alto encontro muito bem Ana Cristina está inspirada é isso mesmo Angela Madeira alô alô gente bonita ela foi caridosa né eu acho que não está funcionando a câmera dela acho que a câmera dela está com algum problema Cissa Lima um grande abraço também Ricardo Antônio Baltazar Dalva Maria Cândido Edi Peixoto um grande abraço Dalva Maria Cândido de novo Denise Camargo enfim está chegando aqui o final vamos deixar aí as considerações de Carlos Alberto Ferreira para a gente terminar o programa é eu uma passagem aqui de um espírito amigo que diz assim mas aonde está escrito isso? está escrito no livro Inspirações do Amor Único de Deus volume 2 edições do Leão Deni é do espírito Antônio de Aquino pela psicografia de Altivo Panfiro vamos lá e ele diz assim feliz ano novo quer dizer estarei lado a lado com Jesus buscando uma nova vida para mim estarei lado a lado com Jesus ajudando aos irmãos de jornada estarei lado a lado com Jesus abençoando sustentando a todos aqueles que lutam vibrando ao lado de todas as obras do bem João Nogueira tem uma frase que está circulando pelas redes sociais que eu acho maravilhosa um texto um pequeno texto navios não afundam por causa da água ao redor deles navios afundam por causa da água dentro deles não deixe o que está acontecendo em torno de você invadir o seu interior e afundá-lo e ainda que invada que a gente tenha capacidade porque temos capacidade nós temos todas as possibilidades de tirar essa água de dentro e fazer com que esse navio realmente chegue ao porto seguro Maria de Fátima Miranda Obrigada agradecer a Jesus por tudo que nos ofereceu na vida biológica até hoje e pedindo que nos auxilie para que sejamos atentos ao chamado dele por onde passarmos mandar também abraço para a Dalva de Padre Miguel que também mandou mensagem para a gente agora e uma palavra para todos vocês que tiveram seus entes queridos que desencarnaram no ano de 2018 e que estão tendo que recomeçar o ano de 2019 com esse vazio da presença física confiem a vida continua continua sempre temos que acreditar que aqueles que partiram antes de nós continuam vivos e precisam de nós ainda para se readaptarem a uma vida nova o ano novo começa para nós e também começa para quem retornou ao plano espiritual porque a vida continua sempre confiem nisso Jesus nos provou isso deixando a cruz e reaparecendo para os seus amigos para os seus discípulos e mostrando que vale a pena a vida nunca acaba e o que tem que acabar é o nosso sofrimento sejamos felizes muita paz a todos e até o próximo debate na Rio na quinta-feira com André Afonso Monteiro Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade